Hahahaha Open News Filhão, é comigo agora Ocavando Nova versão de um velho eu rentável Como o Gasbutano, ou seja Novinho em folha de papel humano Acervo de rima gigantesco Drop animalesco, muito canibalesco E ainda assim lúdico, cuidado aqui Não é pretexto, teu grupo é carnavalesco Mas fogo no texto E ácido sulfúrico O terror começa quando ele vem Viu dentro da manhã, o nigga treme Treme, treme, aovar o sobrinho Come Uncle Sam Engulo glossários como faz o Sam Power, power, power é o putinho O creme, nem parece muda Sente como ela a gem HD game, she scream my name A mim ninguém complica como o pau Multiplica, verdade vem à tona Como as bolas da Titica E quem descodifica, o código das barras Que oferecia ao Benfica Então se posiciona Se não te ponho a sangrar Com uma economia Em fase de Corona No top dessa série vindo do gueto Evacuei o teu grupinho como dejeto Seguro a minha, cru tipo esqueleto X, hoje ninguém vê o sexo do feto Engenharia nas barras, construo versos complexos E os nexos se evidenciam como gemidos no sexo Com menos tempo pro rap Mas cada vez mais faminto Arriscando e empreendendo Garimpando outros recintos Tô a colar o meu sonho Quem pela partiu De ficar rico honestamente Foda-se, puta que pariu Emita subir letras 22 tá às portas Tô à espera das eleições Quero ver a cá e voltar A idade é mais vergonha Vai da fome com miséria Esquece a medicação Quero receitas tributárias Contido cristalino Com mais águas de Okubango Eu vim orgulhar África Como o Kavango Muxi Mawami Wazelle They call me underdog Por isso eu me destaco Como as polas do Bulldog I'm red for forever Fuck you pay me no desconto 92 na caneta Cafóias fogem com Frongo Um fogo que ateio Pulveriza o teu meio Tás no lado errado do carro Tupac no tiroteio Falta outro ingrediente principal O cérebro é funcional Tudo que te desejo É um cáncer terminal Orla sinfônica tridimensional Aprovidos nostálgicos Sapienza involuntária Como movimentos peristálticos Falácia é o nível lucro Seus discursos são esporádicos Teu problema eu não resolvo Procuro um médico pediátrico Pô, pô, pô Triologia de versos com cánticos A solução da seca no país Tá no meus versos linfálicos Com palavras eu sou sádico De tal forma transformei a membrana Da minha cavidade bocal Num elemento trágico Populha o glat Minha jurisdição de direito topográfico Sem conceitos burocráticos Mato fracos de modo iconoclástico O ostracização de rappers Segumbem de modo holocaustico Dispenso modo pornográfico Do foda em modo fonográfico Encriptação não acontece a bravura Nem com anti-rábicos Portal só pode ser um estrabe Com um reira sintomático É um pânico O holocausto islâmico Flô titânico Transcendente de pior Platônico e Socrático Sem ser beat 26 Qualquer lilt Senta a voz Essas chicks que era dick Mema vive era doge Ponho blips nas streets Pensas que sou pitagros Como a mix do Rafix Exagero nos sons Glicks nas streets Querem bife Mas nós Tão uma frica nos jeeps E a ti sara xox Glicks e rox Manda oz Popó It's your boy We make noise Pra ser profundo Eu juro que não no censuro Tal como as virgens Preferem perder o cabaço no escuro Se eu não maturo Imagino que pra ti seja duro Pegares uma agulha E ver se a possibilidade De me romper através do furo Eu cobro juros Já quem tá pagar pra ver Se cobro participações Vocês pagam pra morrer Ligo o router Aumento o subwoofer Vocês envergonha a classe Tipo no clavo Nunca encha BB booster Bombam molhou Teu grupo não te encolhou Quero contar mais papéis Que as páginas do livro Que você esfolhou Bico do rabo Engola o choro safado E não fala nada Essa merda que é um bico calado E querem construir carreira Sem caboclo Vou te oferecer uma fruta Baixa a cabeça Vou te dar um coco Rap arredo combinado no pleto Com regresso Eu sou da Cerebro Records Eu X Dois pós cruzados Número letra Um homem completo Metade MC Metade poeta Do tabuleiro ao tatame Um super atleta Das rodas ao chão